E hoje eu inicio o programa com o Dr. Lorival Rodrigues, que está aqui ao meu lado, médico urologista. Boa tarde, Dr. Lorival. Boa tarde, Maíta. Seja muito bem-vindo. Obrigado e agradeço também sempre pela oportunidade que você tem dado a gente. Não, eu que agradeço, porque eu sei que a vida de vocês é uma correria e eu quero aproveitar para te desejar feliz Dia dos Pais, porque amanhã é o Dia dos Pais, então parabéns por esse dia. Muito obrigado, Maíta. Pensando na saúde dos pais, a gente escolheu um tema para gravar em relação à próstata. Fala um pouquinho para a gente, então, Dr. Lorival, sobre a próstata, os cuidados e principalmente acho que a prevenção, né? Sim. Sobre a próstata, eu acho que vale a pena a gente fazer uma introdução, porque todo mundo fala muito de próstata, mas tem muita gente que não sabe nem onde fica a próstata e nem o que é a próstata. Então, vale dizer o seguinte, em primeiro lugar, próstata é um órgão masculino. Mulher não tem próstata, o homem tem próstata. Um outro detalhe, as crianças quando nascem e até a puberdade, a próstata é considerada um órgão microscópico, um órgão muito pequeno. Quando chega na puberdade, é quando os meninos começam a ter hormônio masculino, que é a testosterona, então a próstata começa a se desenvolver até o tamanho normal de um homem adulto, que é em torno de 20 a 30 gramas. E essa próstata fica nesse volume até mais ou menos uns 40 anos. Após os 40 anos de idade, em 80% dos homens, a próstata começa a crescer, começa a aumentar de volume. Que isso é normal. Isso é normal, é o que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, que é a doença mais comum da próstata. E é uma doença benigna, que se a próstata crescer muito, mas não obstruir o canal, você não tem nada o que fazer, apenas acompanha o paciente. Agora, se a próstata crescer muito e começar a obstruir a uretra, a pessoa começar a ter dificuldade para urinar, aí então a gente tem que tomar alguma atitude. Que tanto pode ser uma atitude com tratamento clínico, existem várias modalidades de tratamento clínico, ou até um tratamento cirúrgico, pode ser endoscópico, cirurgia aberta, vidro-laparoscópica, enfim. Tem toda uma gama de atitudes que a gente pode tomar. Que esse crescimento, né, que o senhor acabou de falar, não tem nada a ver com o câncer de próstata. É, esse crescimento é hiperplasia prostática benigna, que não tem nada a ver com o câncer de próstata. E que tem que ser tratado também. Tem que ser tratado apenas quando dá sintomas. Certo. Se não der sintomas, não existe necessidade de tratamento. E esses sintomas? São sintomas obstrutivos. Certo. Em termos que a pessoa, o homem, começa a ter... Sente dor, ardência... Sente dificuldade para urinar. Começa a levantar à noite, seis, sete, oito vezes para urinar, porque ele não esvazia a bexiga. Entendi. Ele vai ao banheiro, urina, mas a bexiga continua cheia, então dali a pouco ele tem que voltar para continuar a micção, esvaziar um pouco mais para melhorar o conforto dele. Além disso, se ele não esvazia bem a bexiga, pode começar a ter infecção urinar de repetição. Certo. E aí também é o motivo de tratamento da próstata, que pode ser de várias modalidades. Doutor Lorival, em relação ao câncer de próstata, que é uma coisa que preocupa muito os homens, a partir de que idade precisa começar a fazer os exames? Sim. O câncer de próstata, vale a pena dizer, é uma doença que não tem absolutamente nada a ver com hiperplasia prostática benigna. Certo. Hiperplasia prostática benigna é uma doença. É uma doença. O câncer de próstata é outra doença. Eles podem até conviver conjuntamente, mas são doenças diferentes. Ok. O que a Sociedade Brasileira de Urologia nos recomenda é que homens que não têm casos de câncer de próstata na família começam a avaliar a próstata a partir dos 45 anos de idade. Sendo que essa avaliação inclui o exame de sangue, que é o PSA, e o TOC retal, que é um exame extremamente importante, porque existem casos de câncer de próstata que o PSA não se altera. Olha. Então você só pega no TOC. No TOC. E existem casos que o PSA se altera bastante e o TOC é praticamente normal. Então, na realidade, você tem que fazer os dois exames para ter uma viabilidade maior. E isso a partir dos 45, para quem não tem nenhum caso... Nenhum caso na família. Ok. Pessoas que têm vários casos na família, ou pelo menos um caso na família próxima, é a partir de 40 anos que deve começar a fazer. Tá. Doutor Dorival, vamos falar um pouquinho então sobre o câncer de próstata. Uma vez detectado, se for no início, esse câncer tem 100% de chance de cura? Eu não diria 100%, mas tem pelo menos 90% de chance de cura. Certo. Desde que você faça o diagnóstico numa fase precoce em que o câncer está localizado apenas na glândula prostática. Isso é real. A gente vê isso mesmo no dia a dia da gente. Você opera as pessoas. A grande maioria fica curada quando o câncer é localizado apenas na glândula prostática. Quando o câncer já está fora da glândula prostática ou metástase à distância, o tratamento aí é sempre paliativo. Certo. Que até funciona bem. É um tratamento paliativo, mas que tem bons resultados e às vezes até de longo prazo. Mas não é curativo. A gente sabe que não é curativo. Certo. E por isso a importância da prevenção e de fazer os exames, né? Por isso a importância de fazer os exames. Porque se você não fizer os exames e a pessoa tiver um câncer que se desenvolveu, você perde a chance de curar a pessoa. Então, homens e esposas, né? Porque assim, eu acho que as mulheres também são grandes incentivadoras para que o homem procure o médico urologista. Hoje, os homens já não temem mais tanto esses exames, doutor? Ou ainda tem aquele preconceito? É, eu diria para você que já houve uma grande melhora nesse sentido. Que bom. Eu até diria para você que os homens estão aprendendo um pouco com as mulheres a se cuidar mais precocemente. Mas ainda existe isso, sim. Existe um preconceito ainda bastante grande. Até, haja visto que a maior parte dos homens que vão consultar o urologista pela primeira vez, quem marca consulta são as esposas. São as esposas. As esposas marcam a consulta e falam, a dia tal, a tal, a tal hora tem a consulta lá para você. Aí ele vai, acaba vendo que não é nada do outro mundo e acaba acompanhando anualmente, que é o que tem que ser feito. Então é isso aí. Então aqui fica esse recadinho para os pais, né? Porque é tão importante, se você consegue, existem alguns outros tipos de câncer que você não tem como fazer a prevenção. Se esse é possível, vamos ter esse alerta, não é? Tem que fazer, tem que fazer. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Maíra, eu que te agradeço a oportunidade novamente. Estou sempre à disposição, precisando de mim. Estou à disposição e virei sempre com grande prazer.